Oi pessoal, tudo bem? É domingo, eu tô mostrando aí pra vocês um bolinho que eu fiz pra Alice na Air Fryer nessa forminha de silicone e tô pondo agora num potinho da Tupperware que cabe certinho como ele tava quente eu não quis desformar esse bolinho dela é sem glúten, sem leite e ao invés do polvilho doce que eu sempre coloco eu coloquei a farinha de amendoim e chocolate, ficou muito gostoso Bom pessoal, aí é domingo à tarde, eu tava dando organizada na cozinha e resolvi separar essas panelas pra doar eu tava muito apegada nessas panelas, sabe? Quando você fica, ah de vez em quando eu uso uma vai que eu preciso da pequenininha, mas agora gente eu vou colocar no lixo porque como vocês podem ver, ela tá soltando o teflon e isso é prejudicial demais à saúde então aquilo que eu acho que pode tá intoxicando a minha família eu não desejo pra ninguém, né? eu acho que ninguém vai precisar de algo que é ruim, então ele vai direto pro lixo eu tô me desapegando dela e eu também comprei panelas novas, então eu creio que eu não vou precisar agora eu tenho dois jogos de panela, um de inox e um que eu vou mostrar depois pra vocês porque eu tô usando elas pra poder falar melhor pra vocês sobre o que eu achei delas, tá bom? então essas aqui vão pra lixeira ó, uma, duas, três, quatro panelas e acredito que ainda tem uma maior que depois também vai pro lixo desse mesmo material, desse mesmo jogo aqui bem, são duas horas, eu já lavei a louça, mas ainda tá meio bagunçadinha tem bagunça lá na lavanderia, tem umas baguncinhas aqui um bolinho da Alice aqui, aí eu vou dar uma organizada agora nessas coisas porque os meninos saíram, o pai foi levar na evangelização, hoje eu não fui né, ele levou os três e eu vou dar uma geral aqui pra começar a segunda-feira mais tranquila até porque no final da tarde nós vamos no supermercado e aí já chega, tem que fazer janta, tudo, então eu vou dar uma agilizada aqui aqui, quarto da Alice tá tranquilo, não tem bagunça de brinquedo, mas tem essas roupas pra guardar e essa camiseta minha eu vou colocar aqui, porque isso aqui é tudo roupa pra guardar no closet essas camisas do Felipe eu recolhi hoje, ó e como eu já tenho que passar pra semana, eu já deixei aqui eu não sei se eu vou passar hoje ou se eu vou passar amanhã vou ver como que eu tiro o lixo do chão, porque tá bem sujo acho que eu vou usar o aspirador mesmo vou colocar ele no mínimo e vou usar, pra não fazer muito barulho vou puxar o banheiro organizado aqui, aspirar o quarto da Alice também tá ok a sala tá assim faltou essa cadeira pra pôr no lugar, mas aqui tá tudo limpinho tava muito sujo aqui de bolacha, bolo é de bolo que ela come, né limpei a mesa limpei o balcão passei um paninho aqui na bancada a pia também tá arrumadinha dei uma guardada naquelas coisas que tava em cima da máquina esse é um paninho no chão, eu tô sem sentido, né gente estragou, não comprei e aqui também eu lavei, dei uma lavadinha muita poeira eu tenho que lavar essa varanda quase todo dia pra manter a casa arrumadinha, né eu pisa lá, pisa aqui aí faltou a roupa não vou mexer com isso agora não eu vou dar uma descansada, gente porque eu dormi muito mal aí eu também passei o aspirador no quarto dos meninos aí eu vou dar uma descansada agora esse barulhinho do ar, que eu liguei um pouquinho e depois eu vou no mercado fazer compra vou no cafezinho aqui, ó né e vou ler um pouquinho e eu coloquei essa roupa aqui uma calça jeans e aquela blusinha minha nova acho que foi a primeira vez que eu usei tava guardando, guardando alguém falou assim no canal ai, guardar pra quê, né aí eu fiquei pensando realmente eu vou guardar pra quê? meu Deus, né tem sido bom, vai durar pra caramba se precisar sair, a gente sai com ela de novo sai que eu falo assim, né uma coisa mais especial então, gente eu tô indo agora lá no mercado eu vim falar pra vocês eu já peguei um lanchinho aqui pra Alice adoro esses potinhos da Tapower pequenininho e eu acho que ela vai querer bolo aí tem só um pouquinho de bolo eu coloquei aqui e eu fiquei aquela hora descansando aí eu vou passar um batom e vou sair porque o Fred já tá vindo me pegar aí eu passei um batom rosa ele é meio embaçadinho aí eu já fiz a minha lita eu vou comprar só frios mesmo e algumas verduras alguma coisa que eu achasse mais ou menos hoje eu vou no mercado que ele não é tão caro igual aquele outro e é isso aí eu vou vou levar esse lanchinho aí pra Alice porque ela não lanchou ela só almoçou e foi, né então até mais vamos é isso que a gente vende é isso que a gente vende olha aqui pra mãe não, porque você vai brigar comigo por que que eu briguei? por que que eu briguei com você? eu briguei? sim mas o que que você fez? eu não fiz nada nadinha? não você tava obedecendo? sim bonitinho bonitinho? eu tava pertinho do papai na hora que a mamãe brigou? sim você tava aqui pertinho do papai? aonde você tava, Alice? sim fala a verdade onde você tava? assim você tava aqui pertinho e a mamãe veio e brigou? sim e por que que a mamãe brigou então? porque você tá ficando muito muito o que? brava fiquei brava? sim porque você tava longe do papai, não foi? é e por que que não pode ficar longe do papai nem da mamãe? vem cá, conta aqui porque que não pode brigar com você? porque a mamãe não briga a mamãe não briga? não e quando você faz coisa errada? aí pode? não não pode? não então vai, fica longe da gente tchau, já estamos indo embora não, não é sério é sério? é, é sério você não quis suco de uva? só pode escolher um você escolheu o suco de uva já tem doce no carrinho eu faço doce pra você? vou fazer sorvete tá, vou fazer sorvete sorvete de... de que? de colorido colorido? sim de morango? é não mas como que é colorido? colorido eu consigo ah quais as cores que você quer de sorvete? alguém tirou o papel daí? que coisa feia não pode coloca lá que isso aí corta o dedo ai que paciuzinho o que que você fez, Alice? o que que você fez? você tá fazendo a barba? eu tô fazendo uma barba deixa lá ela tá preocupada quem que tirou lá do papelzinho daqui quem que tirou? foi quem que tirou? o animal não o perderico tá aqui com a empurrada carne com a Melissa ela tá com a mandioquinha saladinha mais carninha farofinha e a Alice enfiando o dedo no meu suco vai beber seu suco? querendo beber seu suco O que? Nem menos de queijo A Alice disse que fez pão de queijo Ela colocou as bolinhas tudo na Tudo na Nas forminhas de cupcake E ela que inventou isso Bem? Muito bem Muito obrigada Pelos corações Florzinhas Fala assim pra titia Que cor que tinha de coração? Quais as cores dos corações que a titia mandou? Vermelho A rosa O roxo O verde O azul Você gostou? Você ficou feliz? Sim Gente, eu vou encerrar o vlog por aqui O barulhão da TV, ventilador Tá calor demais Eu vou encerrar o vlog por aqui Eu tô aqui um pouquinho com a Alice Depois eu vou pôr ela pra dormir O Fred já lavou Quem lavou a louça? Filha Quem lavou a louça da janta? A Mel A Mel? Não foi o papai? O Fred lavou toda a louça Lavou a churrasqueirinha Lavou tudo, né? Sim Fala boa noite Fala boa noite pra titias Boa noite, titias Joga um beijo Que beijão Que beijão Boa noite pra tchau Boa noite pra tchau